Fé Hoje, domingo, com prazer pra ver Não morre mais, pai, pego de onde você vai Será bom para dar um passeio, pai O Enem Não tem saudade O Enem Não tem saudade Hoje, domingo, vou beber Mati das minhas reni Você também, se tudo bem Escrita na canção Pai, pergunto onde você vai Será bom para dar um passeio, pai O Enem Não tem saudade O Enem Não tem saudade Música 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 Legenda por Sônia Ruberti